Bruna Marquezine e o jogador Neymar estão hospedados na pousada Maria Bonita, em Fernando de Noronha, arquipélago paradisíaco localizado no estado de Pernambuco. Ambos viajaram ao convite do ator Bruno Gaguliasso, sócio do estabelecimento, e que está organizando uma festa de ano novo no local. Segundo o Al Apurou, Bruna está em Noronha desde a última quinta-feira. Neymar deve ficar por lá até o dia 1º, já que o Paris Saint-Germain quer que ele se apresente ao clube no dia 2. Até as 19h30 ainda não havia informação nem registro sobre o encontro entre Neymar e Bruna Marquezine. Os dois devem se esbarrar logo mais à noite, quando será realizada a festa organizada por Gaguliasso. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o jogador brasileiro sendo recebido por Gaguliasso no aeroporto regional. Ele deixou os parças Medina e Taguinho, em Barra Grande e Bahia e partiu para Noronha. É impossível negar um convite do Bruno, Gaguliasso, garantiu o jogador ao desembarcar, descalço. Neymar e Bruna anunciaram o rompimento do relacionamento em junho, passado. Foi a terceira vez que eles romperam o namoro. Na ocasião, o UOL apurou que o motivo da separação foi o pedido de casamento que ele fez para a atriz. Ela não queria se comprometer tão cedo. Quatro meses depois, Bruna Marquezine e Neymar tiveram uma espécie de recaídos e se beijaram durante a festa do casamento de Marina Rui Barbosa e Xande Negrão. Bruna Benck tentou fugir do atacante no início da festa, mas não resistiu. Ela acenou de longe ao ver o ex-namorado com Daniel Alves. Aos poucos foi se aproximando e, na metade do evento, os dois já estavam na mesma rodinha de conversa entre amigos. Daí não teve jeito. O casal ficou o tempo todo grudado. A reportagem também apurou que a noiva Marina Rui Barbosa foi quem deu uma de cupido na reaproximação de Bruna e Neymar. Ela chamou a amiga e colega de elenco da próxima novela das 19 horas na Globo Deus Salve o Rei. Conversou algo no ouvido de Marquezine, que logo depois foi sentar-se perto de Neymar. Duas semanas atrás, ao ser questionado se seria possível uma reconciliação com a atriz, Neymar não hesitou. Voltaria, respondeu. Isso vai virar polêmica, hein? Pelo carinho que sinto por ela, por gostar muito. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Completou. Para saber mais se inscreve em nosso canal para receber novas informações e deixe seu joinha.